Oi gente, estamos aqui com mais um programa Papo de Negócios e Franquia. Esse programa é um programa muito especial, que nós estamos comemorando um ano de programa e temos muita coisa para festejar, porque a Global Franchise fez 31 anos no ano passado e o Habib está fazendo 30 anos esse ano. Então eu quis chamar para esse programa, para a gente comemorar tudo isso, um cara que é um monstro como empresário brasileiro, um dos maiores empresários do Brasil, não é só do setor de franquia, que eu admiro muito e tenho a felicidade de tê-lo como amigo, o Alberto, que nos deu a honra de receber aqui na empresa dele para essa entrevista. Que bom, que bom, Paulo. Fico feliz aí desses 30 anos, porque nós estivemos juntos muito tempo aí, né? Começamos lá atrás. Começamos lá atrás. Você, não sei se você lembra, você foi o meu grande professor de franchise. Quando eu nem sabia pronunciar franchise, eu te procurei, você tinha escrito um livro e eu só tenho... Isso ficou na minha memória, né? A gente não pode esquecer do passado, não pode esquecer daquelas pessoas que participaram ativamente da vida da gente. E eu, quando tive esse contato com você lá atrás, eu aprendi os primeiros passos, como fazer, como fazer crescer uma rede, o que é o franchise. E você, eu sempre costumo falar que eu tenho dois grandes professores, né? Você é um deles. E eu me orgulho muito de estar aqui no teu programa de 30 anos, de 31 anos, e o Rabibs fazendo 30 anos. É um prazer, é muito legal. Eu me lembro do... Quando eu trouxe o Robert Cuchel, que era o meu sócio aqui, quando eu montei a PCM Franchise, e você fez de tudo para eu levar ele para ver a primeira loja lá na Serro Coral. É, a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo, né? Não, foi muito legal. Ele ficou admirado. E você vê que aquela lojinha lá, eu cuidava com tanto amor que eu fiz questão de levar o teu sócio lá, e hoje ela sobrevive. Depois de 30 anos, ela está lá firme, acabamos de reformar ela, e aquela lojinha de 20 pessoas acabaram aí dando origem a uma rede de 20 mil funcionários. Então, esse início foi muito bom. Pois é. Vamos falar um pouquinho, antes de entrar aí na história sua, do Rabibs, falar um pouquinho da parte de alimentação fora de casa, que eu aproveito sempre que eu trago alguém dessa área, e você é um grande especialista nisso. A gente tem estatística aqui que 34% dos brasileiros gastam com refeição fora de casa, enquanto que os americanos gastam mais de 50%. Por que que você acha que nós estamos tão abaixo, e se isso está mudando, se tende a crescer? E eu sei que você é uma das pessoas que tem ajudado a que as pessoas possam ter esse prazer de comer fora de casa, né? É, eu tenho tempo para tudo, né? Então, o Brasil ainda tem alguns passos para dar, né? Nós temos problemas de segurança lá, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma incidência muito, caiu muito. A frequência à noite, nós temos problema de desemprego, nós temos uma série de itens, né? Que interferem nesse percentual. Mas eu acho que a tendência do Brasil, nos próximos 4, 5 anos, é subir demais esse percentual. Porque as pessoas estão cada vez mais querendo sair, querendo se divertir, cada vez mais com menos tempo para ficar cozinhando em casa, né? As mulheres estão mais independentes, os filhos estão mais libertos. Então, a tendência é esse aumento. E o Brasil vai chegar lá com toda certeza. E 34% já é um bom número, né? Eu acredito que com o poder aquisitivo, melhorando o poder aquisitivo, e com essa evolução que nós vamos ter, logo, logo nós estamos que nem os americanos. Isso vai ser muito bom para a nossa atividade, né? Porque quanto mais gente consumindo... Você vê que eu tenho um dado aqui para você que 20% do nosso faturamento é feito no deliver, né? É feito por pessoas que pedem o seu pedido em casa. Então, você vê que esse índice é muito grande. E a tendência é que esse número, ele diminua um pouco quando sair, quando as pessoas tiverem mais essa disposição de sair. Esse número, 20%, é um número alto demais. E demonstra exatamente essa situação que a gente está falando, pela qual nós estamos passando. Não, eu defendo muito que a alimentação fora de casa, hoje, mais do que tudo, é um lazer. A pessoa sai porque ela quer espairecer, quer levar os filhos, a namorada, a esposa. Então, essa conotação de lazer é muito forte. É, a fome é um dos itens que fazem parte do contexto, mas não é, muitas vezes, não é nem o principal, né? Não é nem a necessidade de se alimentar, mas é a necessidade da família se descontrair, da família estar junto, né? É a necessidade do jovem se encontrar e fazer uma refeição, tomar um chopinho. É a necessidade da diversão, é a necessidade do lazer, né? Então, o nosso ramo de alimentação não está propriamente ligado somente na necessidade de comer, mas sim na necessidade do prazer sobre diversos aspectos, né? E a diversão, o lazer, a descontração fazem parte, né? Por isso que a gente tem que estar sempre com lojas bonitas, com ar-condicionado, com ambiente bom, com ambiente propício. Acompanhar a evolução do mercado, né? Para poder trazer, além da boa refeição, além do custo excelente, você trazer momentos, um ambiente que proporcione bons momentos para a pessoa viver, ter uma vida melhor, né? Restaurante é quase que o sinômetro daquilo que você falou, ter uma vida melhor, né? Se alimentar, sair, se divertir. É uma coisa muito importante que você falou, que é ter um custo baixo, né? E a gente está vendo que o Brasil está evoluindo e você é um dos grandes responsáveis por fazer com que o preço seja acessível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais foram as suas estratégias para poder ter um produto de qualidade com preço acessível para um consumidor de classe C no Brasil. Uma rede que quer ser democrática, que quer atingir toda a população, que quer estar em todos os bairros, que quer atender o poder aquisitivo e o poder aquisitivo, a classe A, B e C. Olha, 43% do nosso cliente é classe B, né? Então, uma rede que quer ter esse avanço, esse espírito democrático, tem que praticar preços acessíveis, né? Tem que ter produtos carro-chefes que atraem clientes. E nós temos feito isso com muito sucesso. Na nossa rede... É difícil. O Brasil tem custos altíssimos. Muito. E a eficiência é para todo lado. Nós temos feito isso com tanta eficiência que nós atingimos aí o ano passado. 200 milhões de clientes passaram nas nossas lojas o ano passado. Roberto, falando em custo, nós estamos falando de alimentação fora de casa, um dos fatores realmente é custo com toda essa crise que a gente vem passando. e eu vejo que você sempre lutou para ter um custo baixo, né? Está no DNA da empresa, né? Mas como é que você consegue isso num país onde a ineficiência é enorme, principalmente do governo, os impostos são altos, os custos são altos, a logística é alta. Como é que você consegue, cara? Esse é o nosso grande desafio, né? Nós, eu desde o princípio, eu verticalizei a empresa. Então, quando você fala, por exemplo, de uma esfirra de queijo, eu tenho laticínio que capta o leite na fazenda, traz o laticínio, produz o queijo e vai para a loja, né? Eu elimino toda a cadeia de atravessador, né? Além de eu ter um controle sobre a qualidade do produto, eu tenho uma qualidade sobre o custo. E assim é com alguns produtos. Por exemplo, o nosso sorvete é maravilhoso, o sorvete Habibs artesanal é maravilhoso. Quem produz? É a indústria, né? O nosso pão árabe, quem produz? É a indústria, Arabian Bread, né? Então, eu consegui verticalizar e com isso eu tenho um controle melhor, né? Porque eu tenho a cadeia do início ao fim. E o grande, o segundo item é a economia de escala, né? Os produtos que a gente não produz, que a gente compra, é uma quantidade muito grande. Então, por exemplo, são 400 toneladas de carne que a gente, para fazer as bibis fias de carne, que é o nosso produto carro-chefe, são 400 toneladas por mês. Logicamente, o poder de negociação que eu tenho é muito maior do que qualquer um outro, né? Porque isso aí, 400 toneladas é a produção de grandes frigoríficos, né? Quase a produção total, dependendo do tipo de carne de alguns frigoríficos. Então, essa economia de escala forma um círculo vicioso positivo, né? Eu compro mais, atendo mais cliente, cliente consome mais, eu consigo regular os preços e com isso, então, eu fecho a equação. E aquilo que você falou, a ineficiência não pode estar presente, né? Qualquer descuido nessa parte dos controles, na parte de custos, na parte de compras, pode atrapalhar o processo. Então, tem aí um esquema todo voltado para o cuidado desse processo de proteção aos custos, né? E com isso, então, eu consigo levar isso ao cliente e tornar a empresa democrática, né? Facilitar o acesso das pessoas, facilitar o desempregado, facilitar aquele que está bem trabalhando, né? Porque a empresa é muito democrática, o Habibs é muito democrático. Tem a pizza para a família, tem a esfirra e o quibe para o jovem, tem os pratos árabes para o executivo. Então, nós conseguimos dominar todos os setores, né? Nós estamos no centro entre criança, adulto, família e tudo mais. E isso, então, facilita esse acesso e faz com que a gente seja uma empresa procurada, seja uma empresa que atende as pessoas. E aí, nós estamos crescendo cada vez mais devido a esse processo. Olha, muito interessante, eu estava pensando aqui, você desafiou alguns dogmas das universidades, do mercado. Eu estudei muito, fiz engenharia, administração, mestrado e sempre se falava que a terceirização era melhor do que a verticalização, porque você, quando terceiriza, você passa para um especialista fazer aquilo que não é o seu core business, né? O seu negócio principal. E você desafiou isso, verticalizou de tudo quanto é jeito, até o call center, empresa de turismo. Como é que você explica que você ganhou qualidade e custo, né? Aprendeu a fazer, a tornar eficiente na verticalização? Os grandes cases têm essa característica, né? Que é o quê? Sair da normalidade, sair do arroz e feijão, sair da programação do dia a dia, né? Os grandes cases que acontecem, eles não acontecem por acaso, eles acontecem porque conseguem ter um diferencial, conseguem criar algo novo que conquista o mercado, né? E eu diria que o grande case da minha vida foi isso, foi essa verticalização que possibilitou a viabilização do DNA nosso, que é oferecer excelentes produtos a custo baixo. Lógico que vem outras coisas, né? A empresa evolui, então tem o marketing. O marketing tem a função de mostrar a qualidade dos produtos, né? Mostrar que o leite é da fazenda, mostrar que a carne é de primeira, né? Mostrar que a gente tem bons produtos, se preocupa com a variedade, se preocupa com os produtos saudáveis, de ter produtos saudáveis, né? Tem todo um processo do marketing aí para endossar tudo isso e fazer com que dê certo. Agora estamos aí com uma campanha com o Caio Castro, que é considerado aí o cara mais bonito da televisão brasileira, um ator global, né? Que está fazendo um sucesso, né? Ele vem para falar, para comer uma esfirra de queijo e mostrar que o produto veio da fazenda, né? Então isso endossa, né? E aí o cara esquece, o cara valoriza o produto, valoriza a qualidade e consegue entender como é que a gente consegue praticar esses preços mais justos, mais acessíveis e criar esse volume enorme de venda e de produção. Pô, que legal. É bom estar dando uma aula aqui para todos os nossos ouvintes. Estou colocando aqui aquelas coisas que eu aprendi com você, né? Muita coisa foi com você, entendeu? Essas viagens que nós fizemos para a China, viajamos junto para a China, viajamos para os Estados Unidos, você não sabe, mas eu ficava ligado no que você falava e registrava, entendeu? Não, juntava com as minhas coisas, aí viria um avião, né? Bom, Alberto, eu queria que você contasse um pouco, você já fez isso em diversas entrevistas, acredito, mas como essa entrevista é muito especial e eu quero guardar ela para o resto da minha vida e a gente divulgar muito isso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, que eu sei que não foi fácil, que você começou lá atrás, era um sonho ser médico. Conta um pouquinho dessa história resumida para a gente aí entrar na discussão da franquia aí do Habibs. Meus pais eram portugueses, eu nasci em Portugal, eram camponeses, eram pessoas simples, né? Que viviam daquilo que produziam, né? Produzia o azeite, produzia o queijo de ovelha, né? E eram pessoas muito humildes e eles tiveram o sonho, então, de vir para o Brasil e dar uma qualidade de vida para os filhos, né? Eu nasci em Portugal, vim para cá com seis meses de idade com eles, eles vieram para cá sem nenhuma promessa de emprego, vieram atrás de um sonho mesmo, né? E eu acho que eu herdei essa característica da crença, do sonho, de buscar o melhor, né? Eu sempre quis, desde pequeno, sempre falava que eu queria ser médico, né? Quando eu tinha 17 anos, então, eu vim para São Paulo fazer o curso para medicina, tentar entrar numa faculdade, demorei três anos para entrar na faculdade, porque eu não tinha uma base de química, de biologia, né? Colégio estadual, no interior e tal, tive muita dificuldade. Mostrei nesse capítulo, eu mostrei primeiro a minha persistência, porque o primeiro ano eu fiz matrícula em sete faculdades, não consegui, depois matriculei em outras, outras, também não consegui, só fui entrar no terceiro ano, né? Quando eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina, meu pai, então, resolveu morar em São Paulo, veio do interior de Santo Antônio da Platina, onde eu morei até os 17 anos, e quando chegou aqui, ele comprou uma padaria, com 19 dias na padaria, infelizmente, teve um assalto e ele faleceu nesse assalto. E esse foi o grande transtorno da minha vida, a grande tragédia da minha vida, porque eu estava no primeiro ano da faculdade e tinha uma padaria, que era a pior padaria do mundo, né? A padaria era cercada por cinco padarias em volta, não tinha como o cliente chegar na minha padaria sem passar pela padaria do concorrente. E nessa padaria, então, eu tinha as maiores dificuldades, estive quase desistindo da padaria, eu tive um episódio de uma crença, que eu sou muito religioso, né? Um dos meus pilares de sustentação é a fé espiritual, é a fé em Jesus Cristo. Sempre nos momentos de dificuldade eu me apego a isso, né? E eu estava para desistir da padaria, peguei um táxi e falei para o cara, contei a história para o taxista, e falei, meu, eu vou largar essa padaria, e aí o taxista falou, não desista, filho, você vai dar certo, né? E era a mesma frase que meu pai falava quando eu estava para entrar na faculdade de medicina. Eu encarei aquilo como uma mensagem de Deus, né? E dali eu peguei uma força redobrada, e essa padaria, que era a pior padaria do mundo, se transformou na melhor padaria depois de um ano, né? Por quê? Porque o preço do pãozinho era tabelado pela Sunab, e eu pus o preço mais barato que a tabela da Sunab. E aí apareceu na porta da minha padaria o padeiro de rua, que era aquele indivíduo que comprava os pães na tua padaria e vendia nos bares de boteco. E eu tinha muitos padeiros de rua que vinham lá, por causa do preço, né? E aquela padaria, então, se transformou na melhor padaria, e foi aí que eu aprendi a grande lição do custo, né? De praticar preços baixos. Depois eu conheci um cozinheiro árabe, conheci um cozinheiro árabe, e aí aprendi as receitas árabes e montei a primeira loja Habibs em 1988, né? Sempre, então, o meu espírito sempre foi esse empreendedor, sempre foi de buscar, sempre foi de acreditar, sempre foi de ter um sonho, sempre foi de, nos momentos, de aprender com as dificuldades da vida, quais são as soluções que a gente tem, né? E foi isso, talvez, que deu essa característica, que deu certo para a gente montar a primeira loja Habibs, que nós estamos fazendo agora 30 anos de existência. Esse é o resumo do processo, né? É o resumo, um cara que veio do interior, que queria ser médico e que teve uma tragédia na vida, né? E de um negócio difícil ele aprendi diversas lições, diversas coisas que me tornaram um ser humano diferente, fazia faculdade junto, tirei o meu CRM, 41.0693, né? Tirei o CRM e fui à luta dentro daquilo que eu gostava de fazer, que era ser comerciante, né? E aí montei a primeira loja Habibs, que deu certo, tive sorte, né? Será que tive sorte? Não, tive dificuldade, tive problema, né? Andava de ônibus, na época do cursinho, pegava seis ônibus por dia para fazer o cursinho, e o terceiro colegial, né? O que eu tinha era essa garra, essa vontade, esse desejo, essa herança do sonho, né? Essa disposição e esse aprendizado de praticar preços acessíveis, que eu aprendi na dificuldade da padaria, né? Então acredito que todo esse conjunto de coisas, toda essa história fez com que a gente, quando eu encontrei o negócio bom e maravilhoso, que foi o Habibs, eu conseguisse colocar todo esse potencial de aprendizagem, e foi isso que fez a minha vida em todos esses anos. Essa coisa de você querer vencer e lutar. Aliás, esse é o grande exemplo que eu dou para os teus telespectadores, porque a gente vive numa crise, é choro, é dificuldade, é reclamação, né? É falar de problema e tal, e não olha para frente, né? E isso aí a gente, se você tiver um desejo, uma vontade, fizer uma filosofia de vida, tiver alguns preceitos diferenciados, essa coisa fica tudo para trás e dá certo, né? E às vezes o cara fala, pô, eu sou pobre, como é que eu vou vencer na vida, né? Eu não tenho dinheiro e tal. Talvez esse meu exemplo possa servir para essas pessoas e dar um ânimo e fazer com que também aqueles negociantes, aqueles comerciantes que estão lá com dificuldade e com problema, entendam que tudo é possível e que a gente pode vencer na vida e pode vencer até as crises e as grandes dificuldades do país. Pô, fantástico. E eu estou lembrando aqui, quando você começou, você teve sempre essa vontade de aprender o que você não conhecia, foi atrás do franchise que você viu que a franquia era uma ferramenta que poderia te ajudar muito. Na primeira fila eu ficava na primeira fila lá ouvindo você falar. Estava lá na primeira fila, já era comerciante e estava lá. A sua irmã e a sua esposa. É, na primeira fila. Agora, você desde o início, você também inovou no franchise. Eu me lembro que você adotou uma estratégia, como o investimento na loja não era muito barato e o Brasil é um país que não tem capital. Se você vai pegar dinheiro em banco, você já nasce morto. Então, você criou uma estratégia de criar grupos de investidores, dos quais você sempre fez parte. E aí, isso te ajudou a crescer muito e fazer muita gente crescer. Foi a forma que eu encontrei de resolver esse problema da falta de dinheiro. Aliás, as formas não aparecem na tua cabeça. Não é assim que você já tem, que você leu em algum lugar, nada disso. De acordo com a necessidade, se a pessoa acredita no que está fazendo, as fórmulas vão aparecendo. E essa fórmula apareceu quando eu vi que muitas pessoas me procuravam. Pô, você está com o Habibs aí com fila na porta, lotado. Não dá para você me colocar numa próxima loja? Eu falava, quanto você tem? Ah, eu tenho 50 mil reais. Tá bom, então a loja vai custar 500, você vai entrar com 10%. E com isso eu consegui, eu tinha muito relacionamento, porque na faculdade de medicina, para mim fazer o curso de 6 anos, eu tive que trancar duas vezes a matrícula. Então eu conheci três turmas da faculdade. Então eu era um cara muito bem relacionado. Você vê que as dificuldades trazem solução, trouxe relacionamento. E aí essas pessoas queriam fazer negócios comigo. E aí vieram outros comerciantes e tal. E eu encaixava essas pessoas de acordo com o valor que tinha. Então o início do Habibs, eu já estava praticando uma franchise. Eu já estava praticando, porque eu estava dando participações, eu estava colocando, trazendo pessoas comigo, que conseguia ter o capital para criar as primeiras lojas, para crescer mais e para ter um sucesso. Na verdade, o franchise veio somente na 19ª loja. Quando eu já tinha 19 lojas, é que eu abri a primeira franquia, que foi lá em Santo André com a Beatriz Braga, que está comigo até hoje e tem algumas lojas da rede, e uma grande amiga. Eu dei sorte também na primeira franquia, porque eu peguei uma franqueada nota 10, que operava bem, que cuidava da loja, que dava resultado. Eu levava as pessoas lá e falava, conversa com a Beatriz para ver se a nossa franquia é boa. E ela mostrava os números, mostrava o resultado, e com isso evoluiu. Então, na verdade, é uma luta. A gente tem que estar sempre lutando, acreditando na fase em que a gente estiver, para que as coisas deem certo. Hoje você ainda usa essa estratégia de ter mais de um sócio na loja, ou isso foi só lá no início? Eu já tenho muitos sócios, eu ainda tenho muitos sócios, e ainda cresço dessa forma. Mas agora a gente está pensando em abrir capital, em profissionalizar a empresa, estamos introduzindo a governança corporativa e tudo mais. Então, as coisas mudam um pouco. A empresa hoje já tem um faturamento alto, já tem muitas lojas e tudo mais. Alguns sócios que permaneceram continuam comigo, abrindo lojas e tudo mais. E o outro processo é abrir uma franquia pura. O indivíduo vem, tem um ponto comercial, a gente aprova o ponto, faz o perfil da pessoa, vê se é bom e abre uma franquia como outra qualquer. Já não é aquela coisa daquela intimidade. Quanto você tem? Não sei o quê, não é mais desse jeito. Profissionalizou, profissionalizou bem mais, porque a empresa evolui. Eu ficava nas lojas trabalhando, eu lembro que na Céu Coral eu acordava às 4 horas da madrugada para ir fazer a comida. Hoje já não acorda às 4 horas, acorda um pouquinho mais tarde e vem para o escritório. Então, eu tinha um relacionamento muito grande. Teve muitos gerentes que se tornaram. O Chócio, eu sempre conto o caso do Chiquinho, que é um cara que começou de garçom, depois ele foi para o administrador, e hoje ele tem quase 15, ele tem 15 lojas, vai abrir a 15ª loja dele. Uma pessoa que estava comigo, que aprendeu os conceitos, trabalhador e que fazia a loja dar resultado, dava lucro. Então, essa história desse relacionamento mais íntimo, hoje existe só com os franqueados. A empresa se profissionalizou mais, e a minha vida hoje, apesar de que eu não deixo de visitar as lojas, eu tenho comigo pelo menos visitar duas vezes por semana, visitar a loja, mas hoje eu fico aqui mais no escritório, mais na administração, junto com a diretoria. São quase 20 mil pessoas que trabalham conosco. Então, o processo de prioridade muda um pouco. Mas eu ainda admiro muito o seu envolvimento, aliás, essa é uma característica que eu acho que é um dos segredos do sucesso do Rabibs, esse seu envolvimento, essa sua paixão. E eu sei que até hoje, eu já fui com você ver ponto comercial, que eu já tinha falado para você, não, deixa para alguém fazer isso, e você faz questão de ir lá e ver ponto, ajudar a negociar, porque esse é um fator decisivo no sucesso da franquia. Tem algumas coisas que se você puder deixar ela junto com você, carregar ela junto com você, lógico, transferir, tem um diretor de expansão aqui, o Sérgio Yunis, que veio para cá e está nos ajudando muito. Mas tem umas características que você deve, se possível, permanecer com você. Ponto comercial é uma, você vai gastar 500 mil numa loja, um milhão, um milhão e meio, e aí você monta no ponto errado, está ferrado o negócio. Tem tudo. Então, ponto comercial, o tijolo que você coloca num ponto ruim, você coloca num ponto bom, e o resultado é completamente diferente. Então, ponto comercial é um item essencial no sucesso. Os lançamentos de produtos, quais são os produtos que nós vamos lançar, a política de preço, tem alguns itens dentro do processo que estão mais próximos de mim. Tem uma sucessão, eu já tenho o CEO, tem toda a diretoria, diretoria de estratégia, tem todo um planejamento que existe, mas essa coisa de você estar próximo desses itens para que você acerte em cheio, é fundamental. Logicamente, a empresa hoje sobrevive até sem a minha presença, porque tem aí já todo esse processo. Mas nesse início, nos primeiros cinco anos, dez anos, nesses 20 anos todos, foi fundamental essa participação mais ativa. Aliás, isso é uma característica do fundador. O cara que funda o negócio, ele sempre tem uma força maior, ele sempre tem um conhecimento maior, ele sempre tem uma garra maior, e aquele que consegue imprimir isso para a diretoria, para os seus funcionários, como eu imprimi para esse garçom e que se tornou dono de loja, quando você começa a imprimir, a rede tem uma motivação maior. Nós comemoramos os 25 anos do Habibis, há cinco anos atrás, eu levei 4.200 pessoas num navio. Eu estava lá. Ah, você estava lá, exatamente, né? 4.200 pessoas que trabalharam comigo, que estavam comigo, que faziam a rede ser responsável, num navio que nós ficamos três, quatro dias, né? Maravilhoso. Então, essas coisas de você ter essa proximidade maior, sempre faz bem para a empresa. Aliás, pessoal, fiquem de olho, porque o Habibis vai abrir capital, e eu acho que vai ser uma ótima oportunidade de investimento. Aliás, poucos franqueadores brasileiros têm feito isso. Eu vejo lá fora, que logicamente o mercado americano é muito mais fácil abrir capital do que no Brasil, mas eu acho isso um passo fantástico, que pode, talvez, aí te alçar para outros planos. O futuro é esse, né? Acho que empresa nenhuma avança e conquista, além dos seus sonhos, se não abrir o capital. Nós já estamos com o Hagatsu bem adiantado, para a abertura de capital. Vai ser separado? Vai ser separado. E o Habibis, eu acredito que vai demorar ainda um pouco, talvez aí uns seis meses, um ano, para a gente entrar. Mas o Hagatsu, nós já estamos iniciando o contato com essas empresas que fazem, que levam a empresa para o mercado. E eu acho que esse é o futuro. Esse talvez seja o grande sonho. Se eu tenho 100 sócios, eu posso ter 100 mil. Então, nós temos toda uma estrutura, nós temos todo um endosso para abrir o capital. Então, estou muito esperançoso de que essa primeira abertura do Hagatsu vá ser um sucesso. Nós temos origem, temos história, temos produtos bons, temos clientes, milhões de clientes. Temos mercado, tem essa coisa da verticalização, de fazer os nossos próprios produtos. Nós temos toda a estrutura, crescemos, temos uma expansão vigorosa. Então, estou muito esperançoso de que essa nova fase vá ser também de sucesso. E eu espero que eu consiga isso aí junto com a turma que está comigo aqui, que esse é o grande desafio para os próximos anos. Eu não tenho a menor dúvida. Aliás, falando em Hagatsu, o Hagatsu, eu me lembro quando você tinha o primeiro restaurante de comida italiana, que era ali no Campo Belo. Isso, você me levou lá para ver. Você já tinha ideia ali de criar uma rede, e aí você criou o Hagatsu, mas a grande jogada sua foi o Hagatsu Express. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tacada de mestre, num período de crise total. Você cresceu aí, absurdo. Então, aquilo que eu sempre falo, vem a dificuldade, vem o problema. Você tem duas saídas. Ou você esmorece, desiste, fica chorando, ou você persiste e cria alguma coisa nova. E com essas dificuldades e com essa crise toda que houve no país, a gente encontrou uma forma de montar negócios menores. De vez em você gastar aí um milhão e meio, dois milhões para ter um Hagatsu de 400 metros de área construída, num terreno de 2 mil metros, de ter drive-thru, de ter playground e tudo mais, a gente criou unidades de negócios melhor. Então, hoje a gente tem a possibilidade de montar um Hagatsu Express, que pode funcionar desde 10 metros quadrados, num quiosque, até 30 metros, 50 metros, 70 metros, 100 metros. E com isso, então, o investimento que você faz é menor. E você consegue o faturamento maior multiplicando as unidades. Então, essa foi uma forma que nós encontramos. Nós, em 15 meses, montamos 130 lojas Hagatsu, contando as maiores. Dá uma loja, nós inauguramos uma loja a cada três dias. Por quê? Porque o investimento é menor, porque você trabalha com menos funcionário e tudo mais. Não é uma coisa muito fácil, porque em espaço menor, essa equação entre venda, lucro e resultado é um pouco mais difícil. Mas, dentro desse espírito e dentro dessa coisa da gente ter toda a infraestrutura, de ter já as cozinhas centrais, de ter a produção, a gente conseguiu um negócio de sucesso. Agora, você, no Hagatsu Express, você não está franqueando. São todas as unidades próprias. E qual que é a sua ideia? Dentro desse espírito de abrir capital, as grandes empresas, muitas vezes, abrem o capital e compram. O Burger King, por exemplo, no último ano, acho que comprou 50 e poucas lojas dos seus franqueados. Ele trouxe o faturamento para dentro dessa empresa. Como nós estávamos iniciando o processo, nós já trouxemos o faturamento já direto. Então, o Hagatsu Express não é uma franquia, é uma unidade própria. E o Hagatsu Loja, que é lojas de sucesso, acabamos de abrir uma loja aí no shopping, que fatura quase um milhão. No shopping Aricanduva, um Hagatsu, uma loja, Hagatsu, que tem loja, tem 400 metros de área, tem 200 lugares. Esse nós estamos ainda franqueando. Mas você pretende franquear o Hagatsu Express quando abrir capital? Dentro desse espírito de abrir capital, eu posso transformar essa rede em 2 mil, 3 mil lojas. Então, aí o processo de franquia cai muito bem. Vai depender aí do capital, do envolvimento e dos planos futuros. A gente esteve agora na feira da BF e o que mais foi procurado lá foi o Hagatsu Express. E isso, então, faz com que a gente tenha esse plano. Nós temos aí uma carta na manga que, se for necessário, a gente pode sacá-la. Tem esse plano que pode fazer com que dê certo e pode fazer uma expansão muito mais rápida. Então, vai depender do plano de expansão. Eu quero atingir quantas lojas em quanto tempo. Se for muitas lojas em pouco tempo, eu tenho a franquia. Se for numa velocidade normal que a própria rede, não há necessidade desse processo. De qualquer maneira, o franchise faz parte da nossa vida. Porque o Habibs é franquia, o Hagatsu Restaurante é franquia e a grande força motora é o franchise. Agora, uma das coisas que você fez que é interessante também a gente falar sobre é reduzir o investimento na unidade até pensando nessa possibilidade de interiorizar a rede, de ter mais unidades. Você conseguiu reduzir os modelos de loja, criar modelos mais compactos com investimento mais baixo no Habibs e, lógico, no Hagatsu Express. Como é que você conseguiu isso? Eu sei que uma parte é da própria verticalização. Então, a verticalização, essa coisa de você cuidar do teu negócio, essa coisa de você formar equipe e evitar de dar para o terceiro fazer, porque o terceiro sempre é demorado, o terceiro não vive as tuas coisas, o teu dia a dia, o terceiro cobra mais caro, o terceiro tem que vir aqui no escritório. Então, dentro desse processo de verticalização, nós temos a Vector, que é uma empresa que desenvolve os nossos projetos. É um grupo de engenheiros e arquitetos que desenvolve os nossos próprios projetos. Nós estamos agora aqui, acabamos de alugar um ponto aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, um terreno de 1.600 metros, que nós vamos fazer o primeiro Hagatsu num container. Essa coisa que já tem... Esse é o Hagatsu Express. Não é o Hagatsu Express. Aí é o Hagatsu Restaurante. A gente acha que vai sair do investimento de 2 milhões, que é o que fica um Hagatsu grande, grandioso, para um mesmo Hagatsu grandioso vai talvez caia pela metade. Talvez aí com 800, 1 milhão, a gente consiga esse projeto. Nós vamos ter um restaurante Hagatsu dentro do container. Isso não é novidade nenhuma, que tem muita gente fazendo. Mas você adaptar toda uma linha de cardápio do Hagatsu, que tem massas, tem sanduíches, tem salgados, tem pizzas. Se adaptar tudo isso dentro de um container, você precisa ter uma empresa dedicada a isso. E a gente conseguiu, através da Vector 7, a gente conseguiu. daqui uns 90 dias, 120 dias, eu vou, se der, vou te convidar, e se você me der essa honra, para te levar, num container, aliás, nesse projeto vai 4 containers, nós vamos conseguir viabilizar um restaurante Hagatsu, completasso, que tem o potencial de faturar entre 500 e 1 milhão de reais. com o que custo? Com o custo menor. E ainda com, é lógico que você não faz nada para dar errado, mas se der errado, você pega os containers, põe dentro de um caminhão e leva para outro lugar. Tem até essa facilidade. E isso, então, facilita esse processo que você falou de ir para cidades menores, uma cidade que tem 100 mil habitantes, dá para você fazer lá um Hagatsu num container. Deve ter 5 containers, 4 containers, você tem 2 containers. Então, essas adaptações é algo que a gente precisa ter dentro da empresa, para poder enfrentar a crise, para poder enfrentar a dificuldade, para não ficar andando para trás. Essas coisas mudam. Vai gastar 2 milhões. Você gasta 1 milhão e pode ter o mesmo faturamento? É muito mais, a chance é muito maior. Eu estou muito encantado com esse projeto do container. Ficou lindo, maravilhoso. O Hagatsu acaba de ser toda a marca acaba de ser remodelada pela Feature Brand. A Feature Brand é uma empresa de marcas e de remodelação de marca que é no mundo inteiro. O nosso projeto ganhou o melhor do mundo. A Feature Brand do Brasil ganhou o melhor projeto do mundo. E tem o Carlos Rossi também, que é um arquiteto que fez, inclusive, esse escritório e que está participando junto com a Feature Brand. E o projeto, esse projeto do container está lindo, está maravilhoso. Eu acho que vai ser mais uma que nós vamos acertar na cabeça da mosca. Vamos ver, né? Sempre negócio tem risco, negócio tem problema, né? Às vezes o franqueado acha que entra e está tudo resolvido. Mas espera um pouquinho. Eu tinha uma turma da IBM lá, uns 15 anos atrás, que eram os maiores executivos da IBM. e a IBM resolveu fazer um acordo com os maiores salários e essa turma saiu e vieram trabalhar no Habibs, né? Uns três ou quatro. Compraram uma franquia. Um ou outro deu certo. A maioria não. Por quê? Porque eles eram, quando eles eram executivos da IBM, eles acordavam às sete horas da manhã, eles tinham a meta, eles tinham objetivo, né? Eles tinham que conquistar, senão o dinheiro não entrava, eles queriam um cargo, então os caras eram tudo avião. Aí compra a franquia e fala, não, agora eu vou descansar. Agora eu vou tirar um relax. Agora eu fiz o meu negócio, eu estou tranquilo, posso chegar mais tarde, né? Sábado, domingo... Puta, está ferrado quem pensar assim, né? Então, a franquia envolve uma responsabilidade tão grande, né? Teve uma pessoa da IBM, dessa turma, que continuou trabalhando no mesmo, na mesma garra que trabalhava como diretor da IBM. Ele tem cinco lojas hoje, né? Então, essa história da dedicação, do comprometimento e tudo mais, faz parte, nós estamos falando de franchise, eu estou falando desse assunto, né? Faz parte do processo, né? O franqueado e o franqueador, eles têm um compromisso, mas cada um tem a sua função, né? E essa história de se dedicar da famosa expressão que você usa muito isso e o Marcelo Schertz também, que é o meu segundo mestre, eu falei que tinha dor e não tinha falado o nome dele, né? Ele usa muito a expressão barriga no balcão, né? Essa coisa da barriga no balcão é de extrema importância para dar certo em qualquer setor da vida, né? Até com a esposa, se você estiver se dedicando e estiver acolhando e cuidando, você é um cara feliz, se largar para lá e não sei o quê, Então, essa dedicação, isso tudo é uma grande característica para o processo de franchise dar certo, né? Para o franqueado e o franqueador viver em paz e dar certo. Você inovou numa coisa também que poucos franqueadores no Brasil ainda têm feito, que é você incentivar os franqueados a crescerem dentro da rede. Eu fui participar no ano retrasado e no ano passado também de um evento que tem em Las Vegas só para multifranqueados, que são franqueados que tem mais de uma loja. Lá nos Estados Unidos isso é tão grande que tem franqueados que a empresa fatura bilhões. Não é o franqueador, não, é o franqueado. Tem franqueados de capital aberto lá. Então, eu vi aquilo e fiquei impressionado como se profissionalizou o sistema de franquia, porque quando você usa o franqueado múltiplo, ele cresce, ele também cresce como empresa, ele passa a gerir de uma forma diferente as unidades, além de que ele já conhece o negócio, é mais fácil ele montar a segunda, a terceira. Eu conheci um franqueado que tinha 700 lojas, quer dizer, você tem uma ideia. Um sonho de franqueado. E lojas grandes, restaurantes, não é lojinha, não. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, se existe essa tendência no Rabibs, Ragazzo, de uma concentração com menos franqueados e franqueados com mais lojas. Nós temos um olho muito grande, muito voltado para isso, porque nós já temos isso. Nós temos aí, eu diria que, dezenas de franqueados que tem grupo de lojas grande, eu tenho franqueado que tem 15 lojas, tem um outro franqueado que tem 20 lojas, eu tenho um sócio que está comigo que tem quase 30 lojas. Então, o que a gente vê é que esse pessoal opera bem, opera de forma profissional, eles encontram o caminho, eles conseguem formar uma estrutura que faz com que as lojas deles sejam mais lucrativas. Então, esse é o grande futuro dessas empresas tudo. E aí, esses grupos de pessoas, como é que você chamou? De multifranqueados, que fazem crescer a rede. E que, na maioria das vezes, quando você compara o resultado desses franqueados, que tem 30 lojas, 15 lojas, 20 lojas, você vê o resultado de lucratividade, ele é alguns números maiores do que o resultado normal. Porque tem esse processo de organização, de cuidado maior, consegue formar uma equipe interna para cuidar, porque não vai cuidar só de uma loja, vai cuidar de 10, vai cuidar de 15, vai cuidar de 20. E nós já praticamos, nós praticamos isso. Talvez a gente não pratique com a mesma intensidade que você falou dos americanos, porque normalmente esses americanos são um grupo de empresas, o capital lá, você pega dinheiro, paga em 30 anos, 60 anos. Então, é mais fácil de ter grupos de pessoas que têm 10 milhões, 20, 30, 40 milhões para investir em um grupo. Então, aqui, a velocidade com que isso acontece não é tão acelerada. Mas, certamente, eu pratico isso há muitos anos e gostaria de praticar muito mais ainda do que eu pratico, porque a gente vê que os resultados dessas empresas são melhores. E é uma forma da tua rede crescer. Você tem um grupo que cresce 30 lojas, outro que cresce 40, outro que cresce 50, com três grupos você faz mais de 100 lojas. Então, esse processo é de extrema importância e eu acho que o franchise no Brasil, no futuro, vai evoluir para isso. Isso vai estar mais presente no nosso sistema de franchise. Você tem razão que eu fico imaginando se você tivesse nascido ou seus pais tivessem ido para os Estados Unidos em vez de ter vindo para o Brasil, eu acho que você já teria umas 30 mil lojas no mundo. Ou não, ou teria me ferrado na padaria lá e a concorrência acabado comigo. Mas o mercado americano, o exponencial é maior. Aqui você cresce, digamos assim, em PA, progressão aritmética. Lá você cresce em progressão geométrica. Não, não tem dúvida. Eu vejo lá as empresas que querem expandir lá. tem um investidor que aluga um terreno por 20 anos, aí pega o dinheiro no banco com juros de 4% ao ano e aí a empresa faz um contrato de locação por 20 anos. Quer dizer, tudo fica muito mais fácil alavancar o crescimento. Muito mais, porque você faz essa conta toda e no final do mês... Todo mundo ganha. Aí no final do mês você vai pagar uma prestaçãozinha desse tamanhozinho, diluída. O teu negócio paga aquilo sem problema nenhum. E isso faz com que as pessoas se motivem ao crescimento. É isso que está faltando para o país, para o Brasil. Os nossos governantes não entendem essa equação dos americanos. Essa equação de deixar o dinheiro mais barato, de deixar o dinheiro mais prazo. Porque isso era o grande fator. Se fala muito em desemprego aqui. O grande fator para gerar emprego seria isso. Porque qualquer pessoa que tem o espírito empreendedor teria condições de ter acesso a esse dinheiro, de ter uma prestação que pudesse ser paga pelo seu próprio negócio e é isso que geraria muito mais emprego. Se acabar com o desemprego é assim, abrindo empresas, é produtividade, é capital investido da forma correta, é aproveitar esse espírito empreendedor que o brasileiro tem. Essa seria uma grande forma de você fazer com que o comércio crescesse e tudo mais. E aí, de vez que você fechar esses índices absurdos de fechamento de negócios que está tendo, se multiplicaria por negócios que estariam sendo abertos. Quem sabe na próxima eleição agora vai entrar um cara lá que tem essa visão que o país tem um potencial enorme. O Brasil está hibernado, o Brasil estão segurando ele assim. Com todas as coisas que estão acontecendo, ele está querendo crescer, mas estão segurando ele. Quem sabe nessas próximas a gente tenha um espírito de um país empreendedor, de geração de riqueza, de expansão, de menos proteção, mais proteção para as pessoas investirem, terem condições de fazer isso aqui crescer. Temos essa esperança aí. Vamos ver se acontece isso e damos sorte nisso aí. Se Deus quiser. Eu queria falar um pouquinho da parte internacional. Eu sei que a gente, inclusive, participou de algumas tentativas de ir para o exterior e no mundo inteiro não existe um conceito como o Habibs criou. Então, eu acho que isso tem um potencial muito grande. Agora, a gente sabe que não é fácil expandir internacionalmente. Tem vários desafios a ser vencidos. Mas eu queria saber se você já desanimou ou você ainda sonha em ver o Habibs no mundo inteiro ou pelo menos a nível internacional e crescer e se tornar uma marca mundial. Eu continuo com esse sonho. Eu tenho certeza que eu vou ver ainda o Habibs espalhado por vários países do mundo porque a gente sempre tem muitos parceiros. Você é prova disso de pessoas que querem levar. Mas eu sempre costumo colocar prioridade. Essa prioridade eu dei para os meus dois filhos maiores. A Bruna que acaba de completar 29 anos e que é a diretora de estratégia da empresa. E diretora internacional da BF. Diretora internacional da BF. Já está no caminho certo. E ela é responsável pela empresa franqueadora. A empresa que tem o dono das marcas. E tem o Beto que é o responsável pelo ragazzo. E eu dei essa prioridade para eles. Falei, é o seguinte. Eu vou me dedicar agora a essa parte de abertura de capital e fazer com que isso torne e eu quero que vocês coloquem dentro das prioridades de vocês a internacionalização. Eles estão preparados. Fizeram escola americana. Formaram na grade. O Beto estudou. Fez a faculdade nos Estados Unidos. A Bruna fez INSP. Eles estão preparadinhos para esse processo. Coloca dentro do plano de vocês numa velocidade rápida. Não vai demorar 10 anos para isso porque aí, porra, né? Então, coloca aí. Então, eles estão muito focados nessa parte de internacionalização. E tem aí vários contatos, várias empresas que querem levar o Habibs e principalmente o ragazzo, viu? Porque o Habibs ainda tem essa coisa árabe nos Estados Unidos. Mas o ragazzo se encaixa direitinho, né? Eles têm essa prioridade. E a minha prioridade para os próximos 12 meses, 24, é mais nessa parte de abertura de capital. Temos que eleger, né? Dá para fazer tudo. Se eu for viajar para cá, viajar para lá, eu não faço a minha tarefa aqui. Então, já estou dividindo isso aí. Tem um CEO que é uma pessoa que está comigo há 25 anos, o Mauro Saraiva, que está indo muito bem, está comigo há 25 anos, sabe tudo que também, dentro da prioridade dele, tem a internacionalização. Então, a internacionalização faz sim parte dos nossos planos e vamos ver se eu consigo ter essa sorte de ver isso aí. E aí, ter aí umas mil lojas lá nos Estados Unidos e por aí. E na China que nós estivéssemos lá, naquela época, se a gente tivesse acertado, quem sabe a gente tinha umas 5 mil lojas, né? Ou algum chinês tinha pego nós aí pelo colarinho. Você nunca sabe qual é o futuro, né? Então, a gente tem que se conformar com as coisas que acontecem e que foram as coisas melhores para nós. Mas falando em prioridade, que negócio que vem por aí? Eu vi que você montou um posto de gasolina do Rabir, aliás, ficou lindíssimo lá na Zona Leste. Qual que é a sua ideia? Você vai virar um distribuidor de gasolina ou você teve a ideia de aproveitar os pontos comerciais dos postos e a gasolina é só um chamariz para vender esfirra? Nós estamos preparados para a expansão de uma forma como ninguém. Eu só não consigo montar um negócio aéreo. Eu preciso de um espaço no chão porque os clientes passam no chão, né? Então, a gente tem negócio desde... Nós vamos montar um negócio agora de 5 metros quadrados, né? A gente tem negócio desde 5 metros quadrados até 5 mil metros quadrados, que é esse projeto do posto de gasolina, né? O que eu juntei? Eu juntei o Hagatsu com a sua força, o Habibis, né? Express, né? E o posto de gasolina. Todos eles com drive-thru. Passam quase 100 mil tickets e eu faço nessa união dessas três forças. Então, na verdade, eu não estou montando um posto de gasolina. Eu estou montando um conceito de negócio. Tem comida italiana, comida árabe com as suas forças e com o Habibis. E com o posto de gasolina, né? Hoje, 17% do nosso faturamento é drive-thru, né? Encaixa com o posto de gasolina. E aí, eu levei o nosso conceito para o posto de gasolina. O resultado disso é um milhão de litros vendidos por mês, né? Por quê? Trabalho com a BR, tenho um acordo de volume com a BR, faz um preço especial e eu estou lá concorrendo na Avenida Radial Leste com o melhor preço de combustível, né? No álcool e na gasolina. E aí, aquelas puta filas enormes atrás e um posto que a gente achou que ia vender 300 mil litros, vende um milhão de litros da corrente. Então, esse projeto, esse conceito está dando muito certo. Nós estamos montando, mas nós vamos inaugurar agora, até o final do ano, mais quatro complexos desses, não quatro postos, quatro conjuntos, quatro complexos desses e a ideia é ter 30 em três anos. Nossa, que legal, parabéns. Tem que estar sempre aberto a novas coisas, porque os caras falam, mas você vai se meter em posto de gasolina, é problema. Tá bom, mas não é posto de gasolina, é um complexo, né? O Habibs vai ajudar o posto, o posto vai ajudar o Habibs, ajuda o Hagat, isso é uma força muta que forma um elo e uma corrente muito poderosa na atração dos clientes. Então, eu não posso deixar de aproveitar isso. Alberto, nós estamos chegando aí no final, é uma pena, porque essa entrevista está maravilhosa, mas eu queria que você falasse se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Essa pergunta é clássica, né? E a resposta também é clássica, que eu faria tudo igual e não estou arrependido de nada. normalmente é isso. O que eu posso dizer é que o meu passado como ser humano foi um passado de vitórias, né? De muitas dificuldades, mas que eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela forma com que eu conduzi esse processo sem ter essa consciência. Porque muitas vezes você está vivendo, mas você não tem a consciência do que você é, do que você vai ser no futuro, pelas dificuldades e por tudo mais. E quando você volta para o passado e você analisa as coisas que ocorreram, você vê que teve um início, um meio, você vê que teve uma sequência, você vê que teve os problemas, mas que eles foram te ajudando a se tornar um ser humano mais forte, mais completo, mais poderoso, com mais poder de análise, né? Quando vem a fraqueza, você tem Deus, porque nós não estamos sempre no pico, a gente tem muito altos e baixos. Então, eu diria que a experiência do passado, eu não faria alguma coisa de diferente porque eu errei, eu errei aquilo. Eu diria que eu tive uma vida, eu diria que eu tenho uma vida e tive um passado dentro da normalidade de uma pessoa que tinha dificuldade, que persistiu, que criou alguns conceitos de vida, que os colocou em prática, criar conceito é fácil, colocar em prática é difícil, e que eu tive uma trajetória que eu fico muito feliz por ter tido ela como foi. Eu criei 120 mil empregos ou se você colocar quatro pessoas por emprego ou por pessoa que está trabalhando com... São quase 100 mil pessoas, eu tive uma responsabilidade social, eu fiz a minha tarefa de alimentar, porque eu me formei médico. Então, o que é mais digno, servir as pessoas curando-as ou servir as pessoas alimentando-as? Eu tive a oportunidade de fazer a segunda função. Então, eu alimento, são 200 milhões de pessoas, então eu alimento as pessoas, levo o melhor alimento possível, eu cuido pessoalmente, agora nós vamos ter, nós acabamos de lançar um cardápio aí que tem produtos maravilhosos, desenvolvidos, com a preocupação da qualidade, com a preocupação da origem, com a preocupação da saúde. Então, eu tenho uma empresa democrática que atende gente num preço que é, que tem condições de chegar a toda a classe social, a classe A, a B, a C, e chegar a todo tipo de público, a criança, o jovem, a pessoa de idade, a família, tudo mais. Então, acho que a minha função é tão importante como ter criado o Habibs e o Hagatsu, foi essa função social. Eu tenho 65 anos e acredito que eu estou em paz comigo mesmo, porque além de ter criado bons negócios, eu gerei empregos, gero riqueza para o país, gero impostos, gero alimentos saudáveis para a população. Então, estou muito feliz e eu diria que eu vou, então, responderia a mesma resposta clássica. Eu não mudaria nada daquilo que eu fiz, porque estou muito feliz com tudo aquilo que aconteceu comigo. Bom, gente, eu só tenho que agradecer muito aí a entrevista, te parabenizar e obrigado por você existir e ser esse exemplo de empresário aqui no Brasil, que a gente precisa tanto de exemplos de empresários de sucesso, não só para o setor de franquia, mas para o setor empresarial como um todo. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade e te desejar muito sucesso ainda, mais ainda do que você já tem. sempre os primeiros passos são por demais importantes. O sucesso na primeira loja Habibis fez com que eu criasse todas as outras, se ela não fosse bem. Então, eu sempre falo que a origem da gente e os aprendizados iniciais, eles são de extrema importância. E eu quero aqui aproveitar perante as pessoas que estão ouvindo e assistindo, que eu tive os primeiros passos de franchise foi com você, eu lembro bem que você tinha escritório, eu estou lembrando até onde é, perto da Faria Lima ali, eu subi lá. Cidade Jardim. Foi a primeira vez que eu te vi lá e você me deu um livro autografado e tudo mais. Então, eu acho que esses primeiros passos, eles foram importantes. Ele, com toda certeza, algumas coisas boas e algumas experiências que você tinha, eu absorvi. Então, eu estou muito feliz de ter participado aí, de estar participando do teu programa e aproveito na frente do mundo de te agradecer aquilo que você fez por mim e dessa convivência e dessa amizade que a gente tem por mais de 30 anos já. No ponto de poder falar, a gente fala muito de ano, a gente começa a parecer mais idoso, mas essa experiência que teve foi muito boa. Então, eu estou muito feliz e te agradeço e foi um prazer participar e levar algumas mensagens que eu espero que as pessoas tenham gostado. Valeu, gente. Até o nosso próximo Papo de Negócio e Franquia.